Olá, mais um vídeo de Sarah Beauty. Vamos então passar a outra parte da minha coleção de maquilhagem. Eu vou-vos mostrar então os meus batons. E aqui os vapis de glosses, batons líquidos e alguns vapis de olhos que eu acho que estão por aqui. Acho. Vamos ver. Acho que não. Não. Não, tá. É só... Pronto. A gente já vai ver. Eu tinha dito que ia fazer os lápis, os batons e glosses e lápis de lábios junto com as paletas de maquilhagem mas achei que não fazia sentido. Então vou separar o vídeo e fazer dois vídeos desses. Não tem mais tempo. Vamos lá começar. Vou começar aqui por trás. Estes são três Baby Lips. Tenho este que é o da coleção permanente. Que é na cor Strike Rose. Que é um vermelho. E tenho dois da coleção... Tenho três da coleção nia. Um não está aqui. Tenho este que é o de rosa. Que é na cor... Cherry Me. Berry Balm. Na cor Berry Balm. Eu tenho também ainda o amarelo que no fundo é o transparente mas que está guardado no kit de... Não estão os petos solares e isso. Porque é o que a gente usava no verão. Aqui escondidinho tenho umas amostras de batons. Tenho uma amostra super antiga da Nivell. Um bastão de castanho. Tenho esta amostra deste batom que mais parece um correitor que é da Avon. E tenho esta amostra da Avon. Eu tento manter os meus batons organizados por marca. Não é por indiferença. É só que é uma questão mesmo de organização. Então, aqui em cima tenho estes dois da Catrice. Eles são os dois de uma coleção limitada. Que era a coleção... A Mimit Red. Qualquer coisa que eu usei. Já não me lembro bem. E então, eles têm umas imagens diferentes. São em várias. Muito giras, primeiro. Porque este que é o mais grosso... Que é na cor... C01... Smooth Operator. É como pode... É um bálsamo... Ah, está a cor. Aqui a coleção. Avoring Red. Eu sei que eles têm agora uma nova que é a Limited Red. Uma coisa assim. Eu comprei estes batons em promoção a 2€ cada um. Este é mais um bálsamo labial. Muito giro. Ele é assim. E... Vou deixar este. E o outro. É então um vermelho matte. Que eu acho que já usei em um dos vídeos. Que é este tipo de embalagem. O batom é muito giro. É um vermelho matte. E que eu posso já dizer... Que eu gosto mais deste vermelho. Do... Este formelho aqui. Que é o da Sephora. Que também vem no Candelada de Vento. Este é... Chama-se o Douret. Ah... E eu gosto mais do Catrice. Eles têm efeitos diferentes. Enquanto o Catrice é matte. Este fica tipo... Ahm... Este também já foi apresentado. Então... Aqui. Tenho então este. Que é o da Milani. Na cor 01 Sweet Nectar. Que tal como está aqui. É um laranja. Eu não usei muito. Ele foi comprado por uma maquilhagem do Carnaval. Ahm... Mas ele é bastante bom. Cremoso. E aguenta bem nos lábios. Sem sair da linha de água. E mesmo sem usar... Ahm... Um lápis. A seguir tenho os meus 3 batons da Basic Cosmetics. Este vocês já conhecem. A cor 08. Esta é a embalagem da coleção permanente. Que é este. Rosa. Tipo Barbie. O Temptation Petals. Que eu tenho que arranjar. Que isto era uma coleção limitada. Que eu usei na coleção do Eyes Zombie. E destruí um bocado aqui a parte de cima. Como podem ver. Tão cremoso que ele é. Ahm... Tenho que arranjar. E desta coleção que é a 01. Que é praticamente só um brilho. Que é da Basic Cosmetics. É o que eu gosto mais. É assim um mundo com uns brilhos dourados muito giros. Muito bem. A seguir tenho os meus batons da Rimmel London. Da Kate Moss. Da coleção da Kate Moss. Tenho dois da coleção normal. E este da coleção limitada. Este então. É o na cor 05. É assim. Um coto de rosa avermelhado. Bastante giro. E dá até bastante. Isto será uma baunilha. O outro que eu tenho da coleção permanente. É o 03. Que é um nude. Bastante giro. Ah. Eu supostamente sou de longa duração. Mas eu não acho que eles sejam de longa duração. Uma pessoa bebe água e eles saem logo. É a única coisa que eu tenho a dizer. E este então da coleção limitada. Com a embalagem Rose Coat. Da cor 53. Reto. Reto. Um red. Retro. Ele é. Assim. Quase um vermelho. Quase. Vou fazer um swatch para vocês verem. Ele é um vermelho. Assim. Cor de vinho. Ele é bastante giro. Mesmo. Mas. Tal como nos dizem. Isto é uma. Dizem que supostamente é de longa duração. Mas eles não são de longa duração. Na minha opinião. Tenho este batom. Bastante. Sheer. Da Essence. Na cor. Like a Princess. 13. Ele cheira bastante bem. Ah. Ele não fica assim nos lábios. Dá uma cor aos lábios. E nota-se nos lábios. Mas ele não é. Não é. Muito intimidante. Esse aqui. Tem um batom da. Da Sien. Que ele também está destruído. Coitado. Mas eu gosto tanto da cor. Também é assim. Um. Vintage Moth. Ele partiu-se uma vez. Quando eu usei. Já o tentei colar. Fazer aquele DIY. Do. Do derreter. Para pôr. Para pôr um fiorífico. Ele acaba de partir sempre. Daí isto. Aqui está super. Neste estado que está. Mas a cor é bastante gira. E as batons. São muito parados. Hidratantes. E a cor dura. Bastante. Não dura bastante. Dura. E não sai assim. Da linha dos lábios. Ao contrário. Do da Sephora. Este é. Na cor. Barely. Barely Dare. E é. Então. Da Primark. Este custa um euro e meio. Eu não acho que ele seja assim. Grande coisa. Eu acho que ele seca. Os lábios. E acho que se nota bastante. A linha dos lábios. Tenho os dois batons da Kiko. Na cor. Duzentos e. Novecentos e vinte e um. Novecentos e vinte e dois. São. Estes. Desta coleção. Duzentos. Formal. Lipstick. O. Nonscientos e vinte e um. É um rosa. Muito brilhante. E o. Nonscientos e vinte e dois. É um. Mais. Arrocheado. Como podem ver. Eles são confortáveis de usar. Não tem grande duração. Mas. Não. São bons. A seguir tenho este batom da Yes Love na cor 17 e é uma cor bastante semelhante a este da Kiko, mas é um pouco mais escuro e mais pigmentado, ele está a parecer roxo mas não é roxo, ele é um coto rosa, um coto rosa um bocadinho mais escuro que este, mas não muito, também é bastante giro. Depois tenho este que é um bastante antigo da Avon, um castanho, tinha aqui a cor e que tanto já saiu, que era da minha mãe, mas que ainda fica bastante bem nos lábios, ele não seca, o cheiro está igual, como sempre me lembro dele e também não falta muito para terminar. E ao lado deste, está outro que também era da minha mãe, que eu e minha irmã usávamos quando desmascarávamos à espanhola, porque é assim, um vermelho bastante giro, ele cheira bastante bem e o cheiro continua igual ao que eu me lembro da minha infância. Também está o caso de terminar, é bastante cremoso, sai um bocado da vinha dos lábios, mas é bastante giro. Maquilhagem antiga dura. Para terminar aqui, tenho então este batom da Yes Love, que é um brilho labial transparente, com cheiro a laranja, cheiro e sabor. Este batom da Easy Paris, que é assim, um roxo. Como podem ver, ele também já se partiu e eu já o derreti e ele ficou, ao contrário da Cien, neste resultou. Ele não é tão roxo como está aparecendo na câmera. Agora, ele é um roxo, um roxo quase da cor de rosada. Eu vou fazer um swatch, esperem um bocadinho. O swatch sim, está a sair como a cor realmente é. Ele é bastante giro e eu já usei uma vez, mas não uso com bastante frequência. Ao lado, tenho outro também que eu gosto bastante de usar, que é o também da Yes Love, na cor 04. É assim, um bastante escuro. A cor é exatamente a que está a sair daqui. Eu vou fazer um swatch dele. Como podem ver, ele é bastante giro. É semelhante a um pouco deste da Rima London, mas acaba por ser, enquanto o da Rima London é um pouco mais vermelho, este é, sem dúvida, mais arruxado. Estes dois batons que estão aqui, são da Coeção Mate da MUA Academy. Isto tem cor. Este é o Totally Nude. E este, que é o mais rosa, é o Peachy King. Afastem-se deles, não vale a mesma pena. São bastante secos. Nota-se tudo que tem nos lábios, fica visíveis. Não, não e não. Este é um batom da Miss Rose. Ele aqui, eu acho que é a cor, está aqui, Orquídeo 383. Cumprei no DressLink, eu posso deixar esse link dele na descrição. Ele é bastante giro, ele é mate, dura, super confortável de usar nos lábios e não tem realmente nada a apontar a este batom. Muito giro. A embalagem é, claro, a imitar os da MAC. Só que é a cor toda. Supostamente é uma réplica de algum da MAC, não sei, mas ele é bastante giro. Então, aqui, como já tínhamos visto, o então da Suara, e estes dois são os batons daquela coeção da Eloakiti, que eu mostrei. E é assim, um com outro rosa e este, que é mais um vermelho. Que é assim, um vermelho, assim, mais para o escuro. Agora, vou então passar para ali. Vamos então esta parte, já teria o resto do caminho e sim, vamos começar. Este é um gloss da Catrice, que suposto que me dura 8 horas, mas não dura. Agora, que é o Made to Stay Smoothing Lip Polish. É um, assim, um nude na cor Death. Eles são bastante giro e, tem pena, não tem mais cores dele. A seguir, tem o batom que eu vei à minha gala finalistas, que é o da Magic Halo, do Long Lasting, na cor 05. Também mandem vir a Dress Wings, se quiserem, eu vou deixar também o link dele, então, na descrição, é bastante giro. O gloss da Basic Cosmetics, é um vermelho que tem uns brilhos muito giros, que não sei se vão passar agora na câmera, que são cor de rosa. Eu tenho, já falei dele no vídeo do Best & Worst, da Basic Cosmetics, que eu já disse que vou deixar o link. Já disse, não, é a primeira vez que eu estou fazendo este vídeo. Sim, estou constipada, outra vez. Tem este gloss bastante antigo. Antigo, não tenho assim há muito tempo, ele está partido, eu estou a ver se eu acabo. Mas ele dura e dura e dura. Eu comprei num outlet da Rimmel, ele é na cor, para gosto, ele é na cor Pamp, Lamp, na cor 060, e ele faz os óbios parecerem maiores. É uma cor nude, é um bocado pecajoso, mas não muito, que isso chega ao ponto de irritar. Ele é bastante giro e tenho pena, esta coleção já não se vir aí à venda. Continuando, tenho aqui este gloss, também estou a ver se acabo da hora e flama. Eu acho que eles já não fazem parte da coleção, que é o Urban Shield Gloss, na cor Pink Lustro. Ele tem este aplicador, bastante estranho, que eu nunca gostei muito, apesar de gostar da cor. Que é assim liso, é plástico, é duro e tem um buraco, que eu faço força e ele sai. Calma, o buraco é deste lado. Nós fazemos força e ele sai, mas sai esta quantidade e é um bocado frustrante a hora de pôr. E depois eu acho que o aplicador acaba por, em vez de deixar o produto nos lábios, acaba por tirar tudo dos lábios. Mas pronto, a cor é gira e ele também está quase a acabar. A seguir tenho, assim, uma cor mais maluca, que é este azul neon da Yes Love, que é os da Neon Lip Gloss, na cor azul. Diz, né? Brilho de lápis neon. Pronto. Ele é engraçado, mas a cor não é, é opaco, mas não fica igual em todos os lábios. Por mais que não há das que dêem, há sempre sítios que ele fica mais experimentado que outros. Conseguem perceber o que eu estou a dizer? Em inglês eles dizem que a cor é patchy, mas eu agora não estou a lembrar de uma tradução boa, adequada para o português. Tem o meu gloss, da Sleek Gloss Me, na cor Belle of the Ball. É uma cor bastante gira, estas... Estes... Eu comprei este gloss em promoção na Primor, mas eu sei que também a Makeup Lovers de Portugal também tem estas coisas em promoção, muitas vezes. E é para aproveitar, que são bastante giras. Gostava de experimentar agora os matte, vamos ver. E talvez os metal. Tenho a minha réplica, comprei no Dress Link, dois patons da Vime Crime, da Romantic Bear, supostamente este é o Salem. Ele é bastante giro, ele pica um bocadinho nos lábios, mas para os colégios pareceu maior, ele é matte. Ele tem que estar pelo menos duas camadas, para a cor ficar homogénea em todo lado. Ele está sujo, pelo menos o da Rimmel. E tem também aqui a réplica do meu da Kylie Jenner, também uma da Vida Dress Link. Que supostamente, esta cor, que é a cor White, é supostamente da original, é um metálico. Mas este é um nude bastante giro, com uns brilhos dourados bastante discretos, não se nota. E eu acho que ele é mais matte do que qualquer outra coisa. Ele é bastante giro. Mas estou de ver com os clientes da réplica da Kylie e da Vime Crime, sem dúvida que o da réplica da Kylie, a forma é muito melhor e dura muito mais do que o da Vime Crime. Mas são os dois até bons. A seguir tenho o meu Butter Gloss da NYX. Na cor, onde é que isto tem a cor? Ah, está aqui. Strawberry Cheese. Tenho os meus dois, como é que isto se chama? Coloury Butter da Siena. Este é assim, um rocheado na cor Wild Plum. Wild Plum, com 0.4. E tenho um, assim, mais vermelho, na cor Sweet Waspberry. O meu batom líquido da Primark, do qual não gosto muito. Acho que já foi no box, já foi, vou deixar a review em baixo. Super Matte Liquid Lipstick, na cor Blush, 0.4 Blush. O meu gosse da Primark, o PS Pro Ultra Shine Lip Gosse. Este outro eu gosto bastante dele. Na cor Supermodel Nude. O ápice automático da Basic Cosmetics, na cor vermelho. O Dual Effect, a gosse da Basic, como já disse que gosto mais desta parte, porque é matte. A outra parte não gosto de nada. Pode ver que aqui também dá um nojo. Um lápis jumbo de lábios da Primark. O Matte Lipstick Crayon, na cor... Espera, deixa eu ver se eu desculpe a cor disto. Na cor Coca. Ele é um castanho, toca a preta na capa. O meu... Oi? O meu lápis nude da Basic Cosmetics. O de madeira. Os lápis madeira, eles são pontos. Os automáticos, nem por isso. Menos o vermelho. O lápis de olhos e de lábios, como já viram na gaveta, tinha um branco. Na gaveta, não. Na mala tinha um branco. Aqui tem um roxo, da Winey. Isto tem cor... Ah! Na cor Deep, Violet. Isto está mal. Estou constipada. Lamento. E, finalmente, um lápis automático da Easy Paris. Na cor... Ele é assim um castanho avermelhado bastante giro. E pronto. E, mais um vídeo está feito. No caso, só falta a mesma de pleitas dos olhos. Por os meus pezinhos. Pronto, whatever. Vemos, então, para a próxima, no próximo vídeo do Saura Beauty e no blog do Saura Beauty. Adeus. Não se esqueçam de subscrever e deixar um like. Bye, bye!